E é agora, tá na hora, que eu acho que é a parte mais complicada. A gente fica linda fazendo esse vídeo, bem bonita mesmo, né? Bem linda, bem linda assim mesmo. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer um last lifting sozinha. Por quê, né, Thaísa? Por quê? Eu não sei se vocês já viram, mas aqui no canal eu já tinha feito um last lifting sozinha. E foi bem complicado, mas deu tudo certo no final. E eu já tinha feito esse vídeo aqui no canal, só que isso faz em 5 meses. Então eu decidi refazer, porque eu não fiz um last lifting desde então. Então agora que eu tava afim de refazer, eu falei, ah, eu vou fazer isso lá no canal. Até pra ver se eu consigo fazer melhor dessa vez, porque a gente teve uns probleminhas da última. Então se você não viu esse vídeo e depois você quiser ver, tá aqui no canal. Mas vamos fazer pela segunda vez hoje e tomara que dê tudo certo. Eu fico pensando, por que eu tenho essas ideias, cara? Qual é o meu problema? Mas eu acho que esse ano tá todo mundo meio doido com a pandemia. Então eu vou botar a culpa na pandemia. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, comenta aí embaixo pra eu saber cair de paraquedas. Seja muito bem-vinda, já se inscreve aí no canal. E se você ama esses vídeos de eu fazendo essas coisas meio maluca, já deixa seu like, me ajuda muito. E bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Vamos fazer esse negócio de novo. Eu até tava revendo o último vídeo, eu vi bastante, confesso. E assim como eu não mostrei o kit da última vez, eu não vou mostrar qual é o kit que eu tô usando dessa vez. Por quê? Eu vou falar aqui logo, pra gente não se responsabilizar. Eu não recomendo que você faça isso em casa sozinha. Porque esse kit, ele vem com um produto que é químico. E isso é perigoso. Então assim, eu estou fazendo aqui pela minha responsabilidade, pela minha conta em risco. Porque eu sou meio maluca. Mas eu não recomendo que você faça isso aí sozinha, ok? Eu não quero que ninguém fique cego, pelo amor de Deus. Então por isso, eu não vou divulgar esse produto. Porque vai que alguém fica cega e bota a culpa em mim? Não ia ser tão legal. Então eu não vou divulgar o produto, ok? Eu comprei um kit que tava... Eu vi muita gente falando, muita gente dizendo que era bom. E aí eu fui e comprei esse kit. E é esse kit que eu vou usar de novo. Porque inclusive dá pra você usar ele várias vezes. Vem bastante produto. Então tem como você usar várias vezes. Eu vou fazer com vocês todo o processo. Vou mostrar todo o processo. Toda a dificuldade que é pra fazer. Porque não é fácil. Mas eu vou fazer tudo aqui. E aí no final a gente conversa sobre o que que eu acho do produto. Inclusive quanto tempo eu acho que durou esse left lifting. Left lifting. Quanto tempo isso durou. E o que que eu achei. Se eu acho que vale a pena. Quanto tempo fazer. Então depois a gente conversa sobre tudo isso. Mas vamos fazer ele primeiro. E é claro que eu vou colocar o meu arquinho de raposa. Como sempre. Pra gente tirar o cabelo da cara. Facilitar a minha vida. Então vamos começar isso. Porque eu já tô nervosa, gente. Porque da outra vez não foi tão fácil. Não foi absurdamente difícil. Mas também não foi tão fácil. Mas vamos começar isso logo. No kit vem todas as instruções de como fazer. E eu vou seguir exatamente como está no kit. Para tudo dar certo. Então eu vou seguindo os passos. Mas vou falando pra vocês quais são eles. Coloquei vocês um pouquinho mais perto. Para vocês poderem ver melhor. E a primeira coisa que ele faz. É usar o vidrinho 4. Então vem tudo em vidrinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Que eu tenho que tirar daqui. Eles vêm em vidrinhos assim. O nome tá desse lado aqui. Então eu não vou mostrar. Eles vêm nos vidrinhos assim. Esse é o 4. Que é um olhinho de limpeza. É como se fosse um cleansing oil. Então o primeiro passo é você limpar bastante a hora do seu olho. Pra garantir que não tem nenhum óleo. Nenhuma sujeira. Nada do tipo. Então vamos fazer isso. Vou usar esses padzinhos aqui de algodão. Esses aqui eu comprei na Minisoy. Eu gosto bastante. Tem um preço muito bom. E eu gosto bastante da qualidade deles. Então eu tô só colocando aqui o óleo. Eu só não removi a tampa. Thaísa. Qual o seu problema? Agora sim. Vou pegar um pouquinho do óleo. E aí vou remover. Eu vou fazer um olho de cada vez, tá? Como eu fiz no outro. Porque eu não tenho capacidade de fazer tudo junto. Então vou fazer um de cada vez. O próximo passo é a gente escolher o tamanho dos padzinhos. Então eles vêm numa caixinha assim. E tem vários tamanhos. E você tem que escolher qual tamanho você quer. Da outra vez eu usei o S. Acho que dessa vez eu vou testar o M. Pra ver como é que fica. Vai aqui. Então acho que eu vou testar o M dessa vez. Decidi usar o M1. Então tem S, M, M1, M2 e o Large. Que é tipo o maior. Então eu decidi usar o M1 porque eu achei a diferença do S pro M no comprimento do pad. Eu achei maior do que do S pro M1. E o M1 ele é um pouco mais curvadinho. Então decidi testar esse. E eles são assim. Eles são bem flexíveis. A primeira vez que eu comprei eu achei que eles eram duros. Mas não. Eles são tipo um siliconezinho. Bem maleável. E agora tá na hora. Que eu acho que é a parte mais complicada. Que é você prender o pad aqui no olho. Então você tem que prender o pad no olho. E às vezes não é tão fácil de fixar. Eles mandam uma cola que eu não acho muito boa. Não acho que ela fixa muito bem. E aí o pad fica soltando. E é muito difícil você fazer quando o pad tá soltando. Então eu vou usar uma cola que eu tenho. E eu gosto muito. Eu tenho usado essa cola direto. Que é essa cola aqui da Kiss New York. É a melhor cola de seles que eu já testei até hoje. Ela realmente é muito, muito boa. Dificilmente ela sai. Então vou usar ela. Ela também é transparente. Então ótimo. Vou só limpar o pad com o mesmo Cleansing Oil que vem. E aí eu mostro pra vocês eu colando o pad. Então vamos lá. Vou passar a cola nele. Tô esperando ele secar um pouquinho. Pra ser mais fácil de colocar. Vamos tentar colocar. Não é mesmo? Então eu vou tentar fixar aqui. O cantinho interno. E aí prender ele aqui. Eu vou segurar aqui. Até eu sentir que ele realmente já secou toda a cola. E tá bem certinho. A gente fica linda fazendo esse vídeo. Bem bonita mesmo. Né? Ó. Então acho que colou. Eu acho que teria sido melhor fazer com esse mesmo. Porque esse padzinho é um pouco grande pro meu olho. E aí ele fica aqui ó. Eu não consigo abrir o olho direito. Então talvez teria sido melhor fazer com esse. E é por isso que eu decidi fazer também um de cada vez. Porque eu acho mais fácil. Decidi trocar de pad. Então agora eu estou com esse. Ficou um pouquinho mais fácil. Eu ainda acho todos eles bem grandes. Mas ficou mais fácil. O M ia ficar muito grande pra mim. Eu não tava conseguindo abrir o olho direito. Ia ser um pouco difícil de fazer. Então decidi trocar pro esse mesmo. E agora vamos continuar. Agora você precisa colocar a cola em cima do pad. E colar os seus cílios pra cima no pad. Pra isso eu vou colocar a cola que eles mandam. Só pra ter certeza que vai dar tudo certo. Então vou colocar a cola que eles mandam mesmo. E aí vou colocar a cola então aqui ó. No pad todo. Depois disso é bom você esperar um pouquinho. Pra cola começar a ficar mais grudentinha. E você tentar prender os seus cílios. Mas uma coisa que eu fiz da outra vez e eu gostei bastante. É pegar um cotonete e usar essa parte aqui pra ajudar a prender. Então eu vou só cortar essa partezinha aqui. E aí com essa parte eu vou pegando os cílios e colocando eles pra cima. É bom você esperar um pouquinho. Porque se você tentar fazer isso agora. Os cílios não vão prender. E aí aos poucos você vai tentando prender eles. No começo eles não vão ficar. Mas aí depois conforme a cola for ficando grudentinha. Eles começam a prender. E aí os cílios ficam assim, tá vendo? Todos presinhos e bem levantados no pad. E agora eu vou usar o de fixação. Essa parte dá nervoso porque ele tem um cheiro muito, muito forte. Então dá pra ver que ele é realmente algo bem químico. Por isso que isso é bem perigoso. De novo, eu não recomendo. Porque realmente isso aqui pode cegar. Então você aplica ele nos cílios. E aí eu tô usando um cotonete pra fazer isso. E eu não tô aplicando muito perto da raiz. Porque, né, medo. Então eu tô só aplicando ele mais aqui pra cima. Assim, do meio pra cima. E aí depois eu preciso colocar esse papel aqui filme. Então eu tô colocando aqui papel filme. E vamos esperar 10 minutinhos. Bem linda. Bem linda assim mesmo. Vou deixar 10 minutos. E aí volto pra poder tirar isso e passar o outro. Agora que passaram os 10 minutos eu vou tirar o plástico. Com todo cuidado. E agora eu vou passar o outro. Que esse aqui ele fala que é fixação. Eu, sinceramente, não acho que é de fixação. Eu acho que é pra neutralizar já o químico do outro. E ele parece tipo um creminho, assim. Então eu vou passar ele. E aí às vezes os cílios começam a soltar quando você passa esse aqui. Por isso que eu acho que ele na verdade não é de fixação. Eu acho que ele é só pra neutralizar o químico do outro. E aí ele fala pra você botar o papel de novo. Então eu vou dobrar ele aqui no meio pra gente não pegar a parte química. Vou colocar ele aqui. E aí vou deixar 5 minutos com esse outro produto. Agora que passou o tempo eu vou tirar o plástico. E aí vou pegar o Cleansing Oil que eles mandam pra limpar e soltar os cílios que ainda estão presos no pad. Então vou fazendo isso só pra ele soltar do pad. E a gente poder tirar o pad. E aí tem uma última... Último liquidozinho que é pra nutrir os cílios. Vou remover o pad com todo cuidado do mundo. Au, au, au. Pronto. Consegui remover o pad. E agora eu vou continuar limpando que tá cheio de cola aqui. But I got a stone de cola. Então eu vou remover toda essa cola que está aqui. E agora eu vou passar esse aqui que é o de... Tá com a tampa, Thaisa. Por quê? E agora eu vou passar esse aqui nos cílios que é o de nutrição. Então tô só passando aqui neles. Ó, então eles estão assim. Como os meus cílios são muito, muito, muito clarinhos, tipo quase transparentes, não dá pra ver muito sem rímel. Mas eu já consigo ver uma diferença desse lado pra esse lado. Então, vamos fazer o outro lado. Porque eu tô doida pra passar rímel. Porque é assim que eu consigo realmente ver meus cílios. Mas eu que já conheço eles, já tô vendo uma diferença desse lado pra esse lado aqui. Eu super acho que esse lado aqui vai ficar melhor. Porque eu realmente acho que esse lado aqui, os meus cílios são mais levantados já. E eu acho que eles se comportam melhor. Quando eu passo máscara, eu sempre acho que esse lado aqui fica melhor. Vocês também são assim? Comenta aí embaixo pra eu saber se tem um lado dos seus cílios que se comportam melhor que o outro. Então vamos fazer esse lado aqui. Então vou limpar e fazer todo o processo desse lado aqui. Acabei e eu acho que esse lado ficou bem melhor. Como eu já tinha falado que eu achava que ia acontecer, eu não sei porquê, mas esses cílios se comportam muito melhor do que esses aqui. Esses aqui sempre me dão um pouquinho de mais trabalho. Eu acho que eu ainda tô com um pouco de cola, então eu vou usar um Plinzen Oil meu mesmo, que eu gosto bastante, que é o da Radalabo. Vou usar pra poder limpar bem. E aí eu volto pra gente poder passar o rímel e ver ele de grandote. Então lavei bem o meu olho e agora sim, vamos passar rímel. Que eu acho que é quando a gente vê realmente que ele tá maior. Até porque você já sabe a sensação de passar rímel no seu olho. E aí quando você tá com ele alongado assim, você vê uma diferença grande. Então vamos começar a passar. Tá vendo? Eu, só de começar a passar o rímel, eu já vejo que meus cílios estão bem mais alongados e bem mais fáceis também de passar o rímel e eles ficarem como eu quero. Então eu já vejo uma diferença boa. Gente, é bom demais depois que você faz, porque daí você fica olhando e fala Nossa, como os cílios são lindos e grandes e maravilhosos. Então eles ficaram assim depois do rímel e cara, é realmente assim, faz diferença, sabe? Eu conheço muito bem os meus cílios, então eu sei como eles ficam quando eu passo máscara. Mesmo que seja uma máscara muito boa. E eles não conseguem ficar tão alongados como fica agora que eu fiz o lash lifting. Então assim, eu realmente vejo uma diferença. E agora vamos falar tudo sobre o lash lifting. Vamos falar tudo sobre ele, o que eu acho, se eu acho prático, se eu acho que vale a pena, como é que foi e tudo mais e quanto tempo ele dura. Então primeiro vamos falar sobre o processo. Eu não acho fácil, tá? Principalmente pra colar o pad, é sempre a parte mais difícil. Depois que você consegue colar o pad, as coisas, tipo, pra passar os produtinhos até não é tão difícil. Só que você tem que ficar um bom tempo com o produto, é de 8 a 12 minutos, aí depois passa outra, aí 8 a 12 minutos. Então é uma coisa que demora. E eu não consigo fazer os dois olhos juntos, porque fazer um de cada vez já é muito difícil. Então assim, não conseguiria fazer os dois juntos, então você acaba perdendo bastante tempo pra fazer. Então eu perdi aí praticamente uma hora e meia, duas horas. Então demora, não é um processo muito fácil e nem um processo muito rápido. Então assim, não é prático, é isso que eu quero falar, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, vou fazer aqui rapidinho. Não vai fazer rapidinho, porque é uma coisa que demora um pouco e você tem que ter bastante paciência. Então assim, hoje eu já não tava tão no saco de fazer isso. E aí começa a ficar complicado. Pra você fazer isso, tem que ser aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, hoje eu tô afim, eu vou fazer, tô com vontade. Porque senão, começa a ficar meio, tipo, cansativo. Depois que eu fiz o primeiro lado, eu fiquei tipo assim, eu não vou fazer o segundo. Eu não quero fazer o segundo, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Porque é cansativo, tem que ter muito saco, muita paciência de você ficar separando os cílios e colando eles e tudo mais. Aí o pede começa a soltar, aí você vai e cola de novo. Então é um pouco chato, dá um pouco de preguiça de fazer o outro lado. Então assim, não é um processo super tranquilo, não é. Ele não é um processo mega difícil, mas ele leva um tempo um pouco chatinho. Mas aí depois que você faz, aí passa rímel e vê que os seus cílios estão mais alongados, aí você respira fundo e fala, nossa, valeu a pena, porque realmente eles são muito bonitos. Então eu acho que é isso, é um processo que é meio chatinho, mas eu gosto bastante do resultado final. E aí vamos falar sobre o resultado. Eu realmente acho que ele ajuda bastante a alongar os cílios, porque o que ele faz é, os seus cílios estão assim, né, normalmente. Aqui tá o seu olho e os seus cílios estão assim. O que ele faz é justamente fazer isso aqui, e é por isso que os seus cílios parecem maiores, porque ele dá essa levantada, essa alongada neles. Então assim, o efeito final eu acho bem legal, acho que dá uma super alongada, dá uma super levantada nos cílios, eu gosto bastante. Mas o processo é um pouco chato. Eu acho que com certeza, se você for fazer numa clínica de estética, o resultado vai ser ainda melhor. Porque são profissionais, você vai tá deitado, ela vai fazer alongar bastante. Então eu não tô falando daquele que você coloca fios e realmente alonga eles. Eu tô falando só esse de fazer o lifting, que é você pegar o seu próprio cílio e levantar. Se você fizer numa clínica estética, eu acho que o resultado vai ser ainda melhor. Só que é claro, isso tem um valor. E acaba que esse kit pra você fazer em casa, eu acho que você consegue fazer umas 4, 5 vezes. E ele é barato. Então assim, pra fazer em casa, fica muito mais barato do que pra fazer numa clínica estética. Mas se valor não for um problema pra você, eu faria numa clínica estética. Simplesmente por eu poder sentar lá e deixar a pessoa fazer o que ela sabe fazer. E porque eu acho que o resultado vai ficar ainda melhor. Ó, eu gosto bastante do resultado desse produto, mas é um kit caseiro. Eu acho que na clínica fica ainda melhor. Sobre a duração. Então, pessoas me perguntaram lá no último vídeo. E aí nesse vídeo eu decidi contar pra vocês o que eu acho que dura. Eu acho que dura um mês. Depois disso, eu já acho que ele já caiu de novo. Então assim, o ideal, o ideal era você fazer isso todo mês. Só que é aquilo, você vai ter que ter muita paciência e saco pra ficar fazendo isso todo mês. Eu gostaria de fazer uma vez a cada dois meses. Mas tem cinco meses que eu fiz o outro. Então assim, de vez em quando, se você quiser fazer, eu acho que vale super a pena. Os cílios ficam muito bonitos. Mas depois de um tempo eles começam a cair de novo. Então o ideal, o ideal é que você faça uma vez por mês. Ou uma vez a cada dois meses. Pra você tentar deixar eles mais alongados sempre. Outra coisa que você pode fazer também é pintar os seus cílios. Então existe uma tinta, como se fosse tinta de cabelo, que é pra pintar os cílios. Eu não fiz isso porque não veio no meu kit. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. E aí depois eu fiquei com meio na preguiça de comprar. Não comprei ainda. Talvez futuramente eu compre pra testar. Mas isso é uma coisa que você pode fazer também se você quiser usar os seus cílios sem rímel. Como eu sou viciada em rímel, tipo assim, não posso viver sem. Pra qualquer lugar eu quero passar rímel. Eu acho que pra mim não adianta tanto porque eu tô sempre de rímel, sabe? Então se você gosta de usar os seus cílios sem nada, sem rímel, sem nada. Daí eu acho que vale a pena você pintar. Então para resumir, eu acho que assim, é um kit bem legal. Acho que dá efeito. Eu vejo o resultado dele. Não é nada assim... Meus cílios ficaram dez vezes maiores. Ele dá uma boa alongada nos seus cílios. Você vai ver uma diferença. Mas não é nada milagroso de... Nossa, agora parece que eu tô de cílios postiços. Não acho que é isso. Eu acho que ele alonga os seus cílios. Eles ficam mais bonitos. Mas não chega a ser, tipo, um cílios postiço, sabe? Mas eu acho que pro dia a dia já dá um mega efeito. E eu acho que você super pode usar sem cílios postiços pro dia a dia. Então eu gosto muito do resultado. Porque cílios é uma das coisas que eu mais amo. De, tipo, passar maquiagem e ficar com eles mais destacados. Porque eu acho que ajuda muito a destacar o olhar, abrir o olhar. Então é uma coisa que eu amo muito. Só que eu tenho que escolher aquele dia que eu tô muito afim, com muita paciência de fazer. Porque ele dá um pouquinho de trabalho. Tem que ser bem paciente pra fazer isso. Mas eu acho que o resultado final é bem legal. Então, mais uma vez fiz e gostei bastante. Acho que eu vou continuar fazendo em casa. Mas futuramente eu super penso em fazer numa clínica estética. Porque eu acho que o resultado vai ser ainda melhor. E eu não vou ter tanto trabalho. Comenta aí embaixo o que você achou. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não deixou seu like ainda. Deixa seu like aí embaixo que me ajuda muito. E até a próxima. Tchau! 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 E a minha vez